Onde está Paul Sheldon? Não, Sra. Sindel, não há motivo para vir até aqui agora. Tudo que pode ser feito está sendo feito. Estamos trabalhando com a polícia estadual e o FBI já foi informado. Então está bem. Certo. Eu vou repetir. Certo. Assim que eu souber de alguma coisa, eu aviso. Não é nenhum incômodo. Ligue quando quiser. Até logo. Ótimo. Eu fico muito agradecida. Obrigada. Segundo a operadora de cartão de crédito de Sheldon, não há gasto algum depois de Silver Creek. E ninguém respondeu ao artigo do jornal. Mas que pobrezinho. O que está fazendo deitado aí no chão? É tudo culpa minha. Isso não aconteceria se fosse uma cama de hospital. Venha, deixe-me ajudá-la a voltar para a cama. Eu sei que dói. Só vai levar alguns segundos. Puxa, que pesado. Por favor, por favor, espere. Que bebê chorou. Prontinho. Confortável? Perfeito. Que brincalhão. Eu tenho uma grande surpresa para você. Mas tem uma coisa que tem que fazer antes. Você acha que eu poderia fazer um lanchinho? Enquanto espero a grande surpresa? Eu trago o que você quiser. Mas antes vai ter que me ouvir. Às vezes minhas ideias ficam um pouco confusas. Eu admito. Por isso eu não conseguia me lembrar de tudo que me perguntavam no banco de testemunhas em Denver. Mas dessa vez pensei claramente. Eu perguntei a Deus sobre você. E Ele me disse. Eu o mandei para que você mostrasse o caminho a Ele. Eu o mandei para que você mostrasse o caminho a Ele. Eu o mandei para que você mostrasse o caminho a Ele. E o mandei para que você mostrasse o caminho a Ele. O que é isso?